Foram enterrados hoje no cemitério de Palestina os corpos do casal encontrado morto dentro de casa. A suspeita é de que por não aceitar o fim do casamento, o homem matou a esposa e depois se matou. A polícia trata o caso como crime passional. O imóvel onde o casal morava estava fechado. Os vizinhos e o pai de uma das vítimas teriam chamado o casal por diversas vezes. E como não tiveram resposta, a polícia foi acionada e invadiu a casa. Nós chegamos aqui e estava tudo fechado, a casa ali tudo fechada. Aí a minha irmã foi, chamou o pai dele, o pai dele pulou lá, subiu ali e pulou lá e as portas tudo fechadas. Aí teve que acessar a polícia, né, que até está passando ali. Aí eu aqui abri o quarto. Tá, tá sendo feio lá. Quando a polícia chegou no local, encontrou os corpos do casal dentro do quarto com marcas de tiros. Ao lado do marido, um revólver e no bolso munições. A suspeita é de crime passional. Esse casal estava em processo de separação e o marido não estava aceitando a situação e tomou essa atitude impensada. A mulher, Miriam Fernanda da Cruz, de 33 anos, foi encontrada caída próximo à cama do casal com marcas de tiros nas costas. Já Fernando Postigo, de 38 anos, estava próximo ao guarda-roupas, com uma marca de tiro próximo ao ouvido. E lesões nas costas, que segundo o boletim de ocorrência, podem ser mordidas. A perícia onde compareceu no local, todos os objetos relacionados ao fato foram apreendidos, serão encaminhados para a perícia também, arma de fogo, os projéteis deflagrados intactos, eventuais testemunhas serão arroladas e outras diligências pertinentes aos fatos também serão realizadas. O casal tem dois filhos de 11 e 3 anos de idade, que não estavam na residência no momento dos disparos. Os vizinhos estão assustados, já que o casal não aparentava problemas. Você vê um casal feliz, ele trabalhador, um amor com os filhos, menina. Nossa, você vê a carinha que tinha que ver os filhos com ela, que a gente sempre aqui sentada, a gente via conversando, né? Então, assim, pra gente é choque, né? Porque você... muito espera, né? O crime foi registrado como feminicídio seguido de suicídio. O casal foi enterrado no cemitério da cidade.